Música Tu com meus mano não corre da grana Tô mano tem um plug, nome dela é Ana Muita não me importa, eu só faço essa grana Tô decolando com a gangue Tente em tá hit, não tente Mano não tenta com nós, eu faço cê sumi Bitch não importa, o tempo é sempre te espero Se tenta comigo, eu te jogo no teto Lá monta em mim, tá jogando o leve Não ligo o carro, eu te falei que meu time é reitado Foi longe a escala, eu li muitas vezes, me encontrei na fala Gente eu carrego tanto dom em mim Só nesse corte, na pista, pra vibe mudar Mano eu tentei, mano eu mudei Agora é minha vez, tiro o boné Jogo viral, mano eu te faço um segredo Que eles não querem o segredo da mira Já me só chupou no gol Sei que esse mano mostrou Agora o mundo girou A cada verso que eu faço, me sinto tão fácil Então eu faço isso aqui Tô com meus mano no corre da grana Mano tem um plug, o nome dela é Onna Mano tem um plug, o nome dela é Onna Mano não tenta com nós, eu faço cê sumi Bitch não importa, o tempo é sempre te espero Se tenta comigo, eu te jogo no teto Mano tem um plug, o nome dela é Onna